Em relação a essa partida de amanhã, o que que acontece? O Pessoalano perdeu o Wesley Gasolina na lateral. Ele vai passar por cirurgia. Machucou no clássico, né? Machucou feio no clássico, coitado. E além do Gasolina... Mas peraí, e o Alisson que entrou bem pra caramba? Não. Você tá louco, velho? Claro, ele vai... O moleque jogou demais. Será titular, né? Onde é que o Roberto lá vai, gente? Comer mais pizza, claro. Ah, por isso que é desse tamanho. Ô, seu Gilberto, o que que acontece? E o problema, a gente tá aguardando aqui a divulgação dos relacionados pelo Cruzeiro, Por quê? O Nicão passou a ser dúvida. O Nicão que um jogo só somou seis pontos na Canela. O Juizão deu apenas um cartãozinho amarelo, falar com o seu negócio. Ele, ontem, ele fez treino em separado, tá? E hoje também treinou em separado. E é dúvida pra esse jogo. Tenho certeza se ele vai pro jogo ou não. Queria que fosse, mas vamos aguardar. Em compensação, o Matheus Vital tá de volta. O Kaique tá de volta na lateral, né, Milton? Sim. Mas um outro jogador também que não deve ser relacionado pra amanhã é o zagueiro Eduardo Broc. É, o Brocão. Ele recebeu uma proposta aí do Serro Portenho. Inclusive, pelo que foi apurado pela Rede 98, o zagueiro é aguardado nesse final de semana lá no Paraguai. Caramba. Pra poder assinar o contrato com o Serro. O Serro que tá na primeira divisão do Paraguai. Tem o Marcelo Moreno. O time do Serro Portenho tá em busca aí de reforços. E o que que acontece? O Broc tem contrato com o Cruzeiro só até o final dessa temporada. E, segundo as más línguas, o que que aconteceu? Chegou um com uma proposta boa pra ele, salarial, e também com um tempo maior de contrato, que o Cruzeiro não vai prorrogar esse contrato com o Broc, que já tá aí com 31 anos, é o capitão do time. Então, vamos aguardar. Mas creio que o Brocão também não vai pro jogo não, viu, Milton? Então, o Neres pode ter chance. Então, aí, se ele entrar com três zagueiros, aí fica ali. Neres, o Oliveira e o Reinaldo, né? Ah, será? Será? Porque é o seguinte, ontem o Jussa teve o nome publicado no BID. E ele também é zagueiro pelo lado esquerdo. E vinha jogando, vinha treinando. Ele é volante, mas ele faz essa função também. Vou repetir. Não. Ontem, o nome do Jussa foi... Vocês entenderam, né? Mas eu vou repetir pra ele. Ontem, o nome do Jussa foi publicado no BID. Boletim Informativo Diário da CBF. E o jogador, ele atua como zagueiro pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo e também como volante. Se presta em alguma das três, não sei. Mas que ele joga nas três, ele joga. E aí, é com o Papa Pessoalando.